E aí jovens como é que tá aí aqui auxílio do canal CJ Porto Tec e eu tô aqui com Redmi Note 10 muita gente tava me perguntando assim atualização do Note 10 a atualização do Note 10 jovens atualização do Note 10 semana passada tá eu não trouxe vídeo que o Note 10 é da minha sobrinha e só hoje que eu tive um tempo de pegar com ela lá para a gente poder tá dando uma olhada nessa atualização aí eu vou atualizar ele aqui que não veio ver a outra para ela eu vou atualizar vou dar algumas dicas tá e a gente vai dar um leve pente fino pela atualização para a gente ver o que melhorou se melhorou se piorou se trouxe central cinza tá então tudo isso a gente vai ver aí então já desce aí se inscreve no canal dá o like compartilha o vídeo e vamos lá bom jovens o que acontece eu já baixei aqui a um tá e eu vou mostrar para vocês aqui como é que eu baixei a ruim eu baixei a não veio para mim via Otacir como é que eu faço você vai baixar o xiaomi UI downloader tá E aqui ó você vai vir no seu dispositivo no caso aqui é o Red Note 10 Mojito ou Sunny tá ele tem dois nomes e vai vir aqui dele dele beta não 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 MIUI estável essa versão aqui caras eu vou dar uma olhada aqui com vocês essa versão aqui ele tá na versão 13.0.10.0 tá então ele tá na versão 13.0.10.0 SKG MIXM tá então nós vamos baixar qual versão opção nós vamos baixar MIXM SKG MIXM jovens aqui a gente tem duas opções tá e vem aqui a primeira dica temos a opção Recover e temos a opção OTA a opção OTA só tem 169 MB dá para instalar rapidão jovens eu recomendo baixar a versão Recover porque a ROM completa já vai alterar tudo tá e você tá forçando a atualização do seu dispositivo não quer dizer que você vai estar estragando alguma coisa assim porque isso vem do próprio da própria xiaomi o recurso da própria xiaomi então clicando aqui em download você vai ser encaminhado para o navegador e vai fazer o download da ROM tá eu já fiz o download dela aqui então vou pegar aqui download e tá aqui a versão 13.0.11.0 eu vou marcar ela aqui e vou mover para a memória interna então vou simplesmente jogar ela na memória interna aqui tá agora eu vou aqui em configurações sobre o telefone versão do MIUI e você vai ver que não vai chegar via OTA para ela não chegou também vou clicar várias vezes no 13 aqui ó até as funcionalidades adicionais serem ativados vamos clicar nos três pontinhos aqui e vamos escolher o pacote de atualização aqui o pacote atualização vai completar aqui você simplesmente escolhe ele ele vai começar a fazer o processo beleza vamos ver se ele vai aceitar a atualização aqui aqui ó ele aceitou então agora o que que vai acontecer você vai clicar aqui em atualizar tá ele não vai perder os dados e ele vai começar o processo quando for para reiniciar eu volto o processo vai decorrer dentro do próprio sistema tá o redmi note 10 ele atualiza dentro do próprio sistema então vamos deixar acontecer aí e assim tiver para reiniciar eu volto beleza bom galera agora é só reiniciar demorou um pouquinho e agora a gente vai reiniciar aqui tá clicou reiniciou vamos esperar ele iniciar aqui bom jovens terminou aqui a atualização tá vamos desbloquear o cara aqui aqui ó e ele e lembrando jovens o seguinte ele ele reiniciou ele demorou bastante para iniciar tá e como vocês podem ver permaneceu aí o blur no centro de controle tá vamos entrar aqui nas configurações vamos ver alguma atualização de app de sistema não temos tá vamos pegar aqui as configurações e aí tá aí versão do MIUI 13.0.11.0 estável tá vamos ver o que que há de novo pet segurança para dezembro de 2022 o pet de segurança muito atualizado tá então vamos entrar aqui em todas todas as especificações nós estamos aí redmi note 10 4GB de RAM octa-core 2.2 GHz que é Snapdragon 675 acho que é 675 acho que é vamos ver aqui e pet de segurança para 1 do 12 então muito bom muito bom bom jovens vamos dar uma olhada aqui e a gente nós não temos jovens é modificações aqui tá no layout é configurações modificações de Android tá a gente tem as modificações aí do sistema normais tá e a gente tem aqui ó o bem-estar digital cara que tá ativo tá eu não sei se vai ter o tempo de tela mas vamos ver aqui outro nós temos ali o bem-estar digital né vou entrar aqui nas configurações mais e a gente tem aqui os controles do bem-estar digital tá que são os controles aí de uso do seu smartphone que substituir aquele tempo de tela tá é bem legal bem interessante e vamos ver aqui a gente tem acesso ao programa beta do bem-estar digital mas isso aqui é coisa irrelevante tem todo Android tá aqui na câmera vamos ver se a câmera teve alguma modificação acho que não né porque se trata de um smartphone é bem low-run né o caso do redmi note 10 mas é isso aí e atualização ela não trouxe o cinza para o centro de controle tá o centro de controle de controle veio com blur sensacional isso aí tá vamos ver outras coisas aqui vamos ver que e em tela vamos ver que programa é um vendo modo escuro aqui vou ativar o modo escuro mais opções do modo escuro a gente tem os apps individuais tá permaneceu aqui o modo escuro em apps individuais sensacional muita gente tava chorando isso aí tá a apps que tem modo escuro próprio como Facebook Instagram apesar do Facebook eu não tô conseguindo mais coloquei modo escuro não sei porquê se alguém souber como é que coloca coloca os comentários aí para mim é o Instagram Facebook YouTube aplicativos que tem modo escuro nativo eles não aparecem aqui tá aqui aparece apenas os aplicativos que tem modo escuro que você pode forçar o modo escuro neles aí tá aqui gente tem tela sempre ativa né porque aqui ele tem uma tela amoled então a gente tem tela sempre ativa aqui é bem legal o efeito de notificações formato do relógio na tela de bloqueio sem gente não muda né isso até coisas que que já tem normal do sistema aqui em recursos especiais não temos a barra lateral tá não temos a uma barra lateral como vocês podem ver é teve aquela aquela aquele aplicativo né de segurança que trouxe a barra lateral para o Lohan mas o aplicativo atualizou no próprio sistema e tirou a barra lateral é é uma coisa que achamos faz que eu simplesmente não consigo não consigo compreender tá é e é isso aí o relógio já a gente já trouxe o novo layout tá o lealtinho mais novo a gente não tinha esse layout na global mas agora ele tá vindo normal isso aí é no galeria editor eu vou pegar uma foto qualquer aqui vou pegar essa foto aqui eu não sei de quem que é e o galeria editor dele tem as funções básicas tá os alguns recursos básicos aí temos os filtros e aqui ó é esse esse smartphone aqui é eu não atualizo ele eu não atualizo o app de sistema dele porque fica com a minha sobrinha tá então é um um smartphone que tá aí puro sem atualizar nada tá lá aqui também a gente não tem modificações na nossa como esconder o nome dos ícones é e a gente tem que desfocar para ele de apps mas você é básico nem e é isso bom jovens animar a atualização tá boa tá pelo que eu tô vendo aqui ela tá bem fluida lembrando que o red Note 10 ele é um smartphone que tem 90 hertz de 60 hertz de taxa de atualização e não tem a taxa de atualização alta mas é só de não ter retirado nada mantido o que já tava nele e trabalhado normal aí eu acho que já ficou bem top isso aí beleza bom galera então é isso aí quem gostou dá o like inscreve-se no canal grande abraço a todos vocês fique com Deus e tchau